Eu vou falar um pouco desse grande vaqueiro que é o Verdinho Silva Ele que já está aí na etapa do campeonato portal A vaquejada aí de São Bento E o Verdinho Silva está aí com a nova montaria É o cavalo Benedito Jack O Verdinho Silva agora vem para correr no campeonato portal Nesse animal aí diferenciado Que é o cavalo que fez muita história Com o vaqueiro Carlinho Santos Ganhar vários títulos de campeão Muito prêmio aí nas vaquejadas do campeonato portal E agora esse grande animal vem aí para a cela Do vaqueiro Verdinho Silva E a estreia vai ser aí na vaquejada de São Bento Etapa do campeonato portal E com certeza o Verdinho Silva vai ganhar aí vários prêmios Montando o cavalo Benedito Jack Fazer aí uma grande estreia E ganhar vários títulos de campeão Aí nas mais grandes vaquejadas do campeonato portal E é isso aí vaqueiramos Vou dar uma finalizada aqui no vídeo Agradeço a cada um de vocês Vão acompanhando todo o nosso conteúdo Valeu